Quero apresentar pra vocês essa calça que é novidade na loja, num corte que eu achei muito linda. Ela é num crepe de poliéster com um pouquinho de elastano, é uma calça absurdamente confortável. Vocês estão vendo, eu tô vestindo uma P, ela tá um pouco mais soltinha pra mim, mas com um caimento muito bonito, porque o corte dela tá muito legal. Olha isso, que linda. Ela já vem com a faixinha embutida, mas a gente consegue regular aqui pra deixar ela mais ajustadinha, e aí quando ajusta ela faz um leve clochar na cintura, mas muito pouco. Olha que corte lindo, gente, as preguinhas aqui na frente não fazendo nenhum volume. Eu gosto muito de calça afetaria que desce com essa perna um pouco mais reta, especialmente pra gente que tem quadril largo, ela dá uma equilibrada, diferente daquela calça que afunila um pouco mais, no exemplo, a nossa calça cordão, sabe? Ou aquela outra de crepe que a gente tem recebido na loja também, que tem essa barra um pouco mais afunilada. Ela veio pra gente do P até o GG, disponível aí em duas cores. Essa preta também tá incrível, aqui eu vou montar um outro look com ela. Quis combinar aqui com uma peça um pouco mais diferente, porque, né, pra tirar vocês um pouco do óbvio aí, que eu sei que é uma dificuldade, é um desafio. E essa aqui é aquela nossa na malinha canelada de stampa exclusiva. Então, achei que ficou bem lindo assim também, iria super um casacão aqui em cima, uma jaquetinha e até mesmo um blazer.